Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, eu estou aqui para homenagear todas as mulheres brasileiras, todas aquelas que são mães, que são produtoras, rurais, que trabalham nas cidades, enfim, todas as mulheres, cada uma na sua função. Eu, como agrônoma, produtora rural, deputada federal, hoje ministra da Agricultura, gostaria de fazer uma homenagem especial às mulheres do campo. Por que as mulheres do campo? Porque cada vez mais nós temos mulheres à frente das suas propriedades, trabalhando na gestão, trabalhando na produção. Nós temos muitas mulheres no Nordeste que conseguem manter as suas famílias no campo, trabalhando em conjunto para produzir ou, às vezes, para sobreviver. Então, eu gostaria aqui de, como mulher, dar um depoimento da força das mulheres e, principalmente, da força das mulheres do campo do Brasil. Quero deixar aqui a minha homenagem a todas as mulheres brasileiras, todas essas mulheres, mães, avós, donas de casa, as profissionais da saúde, professoras, produtoras rurais, políticas, enfim, a todas que estão aí batalhando, trabalhando para uma inclusão cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho, na convivência das suas famílias e também na busca dos seus direitos. Um grande abraço a todas vocês. Obrigado. Obrigado.